e Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Peço que, por gentileza, desliguem seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. Nossos próximos eventos são o Clube de Leitura, no dia 5 de dezembro, às 17 horas, onde discutiremos o livro Galienos Augustos, psicografado pelo Mário Mazzei. No dia 10 e 13 de dezembro, teremos um bazar de Natal com brechó e artesanato. E já está ali na recepção a rifa beneficente para os enxovais dos bebês. Entraremos em recesso a partir do dia 21 de dezembro e retornaremos no dia 3 de janeiro. A evangelização e os cursos voltam na primeira semana de fevereiro. Nossas palestras iniciam-se às 20 horas e os portões são fechados às 20 e 15. Durante as palestras, ocorre a evangelização infantil que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18 às 19 e 45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Livro Céu e Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo das sopas aos moradores de rua e sua distribuição. Distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes feitas pelo Grupo Meimei. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza, procurar a secretaria. Também aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aos sábados, temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Confissão sacerdotal. Sempre vive para o Cristo, mas, na realidade, o Cristo não viveu em mim, tal qual Paulo aos Gálatas dizia. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nas liturgias, sacramentos, batizados e casamentos, fui padre exemplar. Meu correto sotaque em latim impressionava muitas pessoas, embora estas não dominassem conhecimento de tais palavras. Subi vertiginosamente na cúria, logo me capacitando a padre emérito e, mais alguns anos, a bispo. Sob a tutela da Igreja Apostólica Romana, nada me faltou quanto às necessidades da alimentação, da moradia e as de ordem pecuniária, visto a tantas outras criaturas que se privam até de um copo da água devido à seca causticante em que vivem. Tal situação, de alguma forma, tendencia a criatura a não compreender na sua plenitude o sofrimento alheio. Pois, como falar do sofrimento físico e moral sem realmente conhecê-los? Esta dicotomia, instalada em meu ser, ainda mais serviu para distanciar-me do Cristo, porquanto, tendo o Messias nascido em uma simples manjedoura e não tendo uma pedra para repousar a cabeça, como poderia o mesmo viver nas abóbodas, ornadas e cravejados de ouro e pedras das catedrais e suas arquidioceses, bem como nas camas confortáveis de tecidos nobres da curia dita cristã? Conceitos que só mais tarde percebi, que não se coadunam para subir em direção ao Cristo. Para mim, a parca compreensão, subir em direção ao Cristo era atingir os mais altos cumes do escalão sacerdotal, aumentando, consequentemente, meu solto sagrado. Contudo, a morte a todos iguala e coloca cada um segundo suas obras. Daí a decepção e o sofrimento. Viver em nome do Cristo é missão a sas, sublime, que exige do aspirante verdadeiro desprendimento e esforço. Quando verdadeiramente o Cristo vive na criatura, é porque ela despojou-se de todo e qualquer resquício de egoísmo e orgulho. Por isso, venho hoje aqui dar o meu testemunho, como sacerdote falhei, e por isso pedi uma nova chance de modo a testemunhar novamente o amor em Cristo. Porém, não mais sobre o véu do catolicismo, mas agora, sobre o manto da doutrina do consolador prometido, o cristianismo redivivo, que vós professais atualmente, porque a responsabilidade aumentara, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, meus irmãos, façais como o apóstolo Paulo, e deixai que o Cristo viva em vossos corações. Paz em Cristo Jesus. Que assim seja. Bem, agora elevemos nossos pensamentos a Deus para entrarmos em sintonia com o plano maior e assim sejamos envolvidos pela luz de Jesus para que possamos compreender os ensinamentos desta noite. E para iniciarmos os trabalhos, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a palestrante de hoje é Claudete Moura. Ela é de Taubaté, do Centro Espírita Irmã Dulce. E o tema de sua palestra é Mudança Interior, a Mudança do Mundo está em Nós. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos dê a sua paz e o entendimento necessário para podermos aqui fazer as nossas reflexões e sairmos daqui mais conscientes. Muito pertinente esta mensagem que foi acabada de ler, que nós sabemos que muitas pessoas acham que é só pertencer a uma hierarquia religiosa ou fazer dentro do Espiritismo um pouco de caridade, ajudar as pessoas, estarem em evidência e a gente vê que depois, do outro lado, as coisas não são da mesma maneira. Eu estou me referindo a esta mensagem porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Nós vamos falar de Mudança Interior. E se nós não mudarmos interiormente, nós podemos fazer tudo. É como o Paulo falava. Eu posso fazer de tudo. Dar meu corpo para ser queimado, etc. Tudo quanto fosse. Sacrifícios. Mas ele fala, se não tiver amor, se não tiver caridade, não adianta. Então, quando a gente vê uma mensagem desse tipo, é um alerta para nós. Eu sempre falo nos meus grupos mediúnicos que os Espíritos que sofrem e os Espíritos que estão no mundo espiritual com alguma dificuldade, em conflitos, são os que mais nos ensinam. porque eles nos trazem a prova de que nós temos, enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos aqui a caminho, como Jesus fala, reconcilia enquanto estás a caminho, aproveita, anda durante o dia, porque depois pode ser noite, pode ser trevas. Então, Jesus fez muitos apelos para nós. É que, às vezes, a gente não quer entender. Ou é mais fácil a gente se acomodar, colocar a culpa no outro, colocar a culpa até na doutrina, até nos Espíritos. Muitas pessoas, eu ouço falar, mas onde estão os Espíritos que não me ajudam? O que seria de nós se eles não nos ajudassem? Claro que eles ajudam, mas eles esperam pacientemente da nossa parte a nossa mudança. E nós queremos muito um mundo de regeneração, mas nós esquecemos que a regeneração começa em cada um de nós. A paz que o mundo pode obter começa dentro da gente. A regeneração do planeta começa dentro de cada um de nós. Então, da nossa mudança, depende a mudança, a nossa volta também. Nós temos que aprender isso. E uma pergunta muito pertinente que Kardec faz aos Espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, qual o método prático mais eficaz para se progredir nessa vida e se furtar ou se livrar do mal? Mais ou menos nesses termos. Ele quer perguntar qual o método prático mais eficaz. vejam bem, ele não queria filosofias, ele queria saber, na prática, o que nós poderíamos fazer com eficiência para progredir nessa vida. Primeiro, porque nós estamos encarnados, então nós temos que progredir aqui. E nos livrarmos do arrastamento do mal, porque a todo momento nós estamos sendo testados. A todo momento nós temos as testemunhas à nossa volta que esperam apenas um vacilo, uma invigilância. E tem pessoas que vivem assim. Melhora um pouquinho, daqui a pouco cai de novo. E fala assim, mas o que está acontecendo comigo? Vigie mais. ore mais. Preste atenção. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, ele fala olhai, orai e vigiai. Acho que vigiai é antes do orai. Olhai, vigiai e orai. Então, vejam bem, são três ações, são três verbos que dependem de nós o quê? Movimento, esforço, olhai, preste atenção à sua volta e dentro de você. Vigiai, não é para vigiar o outro, mas é para vigiar a gente mesmo. porque dentro de nós, nós temos muita coisa boa, graças a Deus, mas também ainda temos resquícios de coisas que não nos convêm, que os psicólogos chamam, os psiquiatras chamam de sombra, que está dentro da gente e faz parte do nosso meio, de onde nós estamos evoluindo, de nós que somos espíritos ainda em evolução. Então, quando Kardec faz essa pergunta para os espíritos, qual o meio prático, mais eficaz, para a gente progredir nesta vida e para a gente se livrar do arrastamento do mal? E o espírito responde assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Este sábio da antiguidade, não foi ele que inventou isso, foi Sócrates, todo mundo sabe que foi Sócrates, mas ele tirou esta frase que estava escrito na parede do templo onde se fazia a iniciação das pessoas. Então, na iniciação tinha várias coisas, vários verbos, várias ações que as pessoas precisavam naquele tempo, os gregos. Saber, tinha que ousar, tinha que se calar, eram várias coisas que eles aprendiam para que eles fossem iniciados. O que é o iniciado? É aquele aprendiz que hoje, graças a Deus, não precisa mais se fechar dentro de um templo, ficar um monge lá, escapar da vida. Não, dentro da casa espírita. A gente faz os nossos estudos, nós temos os nossos conhecimentos e cada vez mais a gente vai ficando mais espertinho. Um pouquinho mais espertinhos. Não é assim? Então, vejam bem, com essa resposta, nós chegamos à conclusão que a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos conhecer. Porque o outro a gente conhece mais fácil. O outro a gente sabe enumerar todos os defeitos. Muito pouco a gente enumera virtudes do outro. Não é que eles não tenham, não. Só que a gente mais enxerga a pessoa, pode ter dez virtudes e um defeito, enxerga o quê? O defeito. E é naquele defeito que a gente para. Então, Jesus, sabendo, conhecendo o ser humano, ele fala do argueiro e a trave no olho. Eu vou ler o texto de Mateus no capítulo 7 do seu evangelho, nos versículos de 3 a 5. É a fala de Jesus. Por que vedes um argueiro no olho de vós irmão? vós que não vedes uma trave em vosso próprio olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um cisco de vosso olho, vós que tendes uma trave em vosso olho? Hipócritas, tirai antes a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o cisco do olho de vosso irmão. É Jesus falando. Nós enxergamos um cisquinho no olho do outro. Ou seja, nós enxergamos um defeito no outro por menor que ele seja. Mas a gente às vezes não reconhece um defeito muito grande que está em nós. Que é mais fácil enxergar no outro do que admitir que a gente tem aquela imperfeição, aquela mania, aquele hábito pernicioso. Então, às vezes, a gente odeia no outro o que nós não conseguimos suportar em nós mesmos. Por isso que os espíritos falam. Quer saber o que mais te incomoda? Um dos espíritos que fala, esse é Santo Agostinho, continuando essa questão mesmo, 919, porque Kardec era muito minucioso. Ele fez essa pergunta e foi respondido que era conhece-te mesmo. Mas ele falou, está certo, a gente sabe que se a gente se conhecer, mas como que a gente pode fazer isso? Eu acho assim, hoje em dia, nós não precisamos querer saber tanto isso, porque atualmente tem uma leva de livros, de coisas na internet, tudo falando que nós precisamos fazer o nosso autoconhecimento. Então, eu acho que não tem nenhum ser humano que não saiba que precisa começar a mudança de dentro de si mesmo. Só que a gente prefere ignorar. Mas no tempo de Kardec não era muito assim, não. Por isso que Kardec trouxe uma obra explicadinha, minuciosamente. É claro que ele sabia, mas ele perguntou como, que jeito que a gente pode fazer isso? E daí Santo Agostinho responde. E ele responde de uma maneira que ninguém podia dizer que ele estava falando algo que ele não conhecia, porque ele fala, fazei como eu fazia quando vivi na Terra. Então, se ele fazia, e se ele estava falando que aquilo era eficaz, aquilo dava resultado, então, ele fala, todas as noites eu indagava da minha consciência. o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz, o que eu podia ter feito, o que eu fiz que eu prejudiquei, são essas perguntinhas que a gente tem que se fazer todas as noites, no final do dia, para a gente saber como está o nosso interior. Porque a gente vai levando o dia todo, trabalhando, participando de tudo que nós temos que participar na nossa vida aqui na Terra, até dentro de casas espíritas, de reuniões, mas aquele momento íntimo conosco mesmos tem que ser mesmo à noite, quando acaba aquele dia. Perguntar a sua consciência, indagar. Eu posso perguntar assim, como posso saber o que existe no meu inconsciente que pode estar me prejudicando? Porque a gente às vezes não tem consciência. A gente não tem. Muitas pessoas falam, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E a gente fala, como não sabe? Às vezes não sabe mesmo. Às vezes não tem essa consciência. Então, a gente tem que se voltar para dentro da gente e o espiritismo tem essa finalidade de nos ajudar a nos voltarmos para nós mesmos. Porque a finalidade principal do espiritismo, segundo Kardec, é tornar melhores todos aqueles que o compreendem. Vejam bem, que o compreendem. por quê? Se eu entro no espiritismo, mas o espiritismo não entra em mim, não vai adiantar. Eu vou ter que compreender os seus postulados, os seus fundamentos, a sua parte moral, que nada mais é do que a do Cristo. A gente tem que deixar bem claro, porque muitas pessoas aí fora, ou de outras religiões, ou de nenhuma religião, o que eles falam do espiritismo? Você vai lá na casa de Macumba? É assim que eles perguntam para nós. O que acontece lá? Tem espírito voando lá? Eu nunca vi nenhum espírito voando dentro do centro espírita. Mas as pessoas pensam. Inclusive, eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela entrou no centro espírita, hoje ela é uma oradora espírita. Maravilhosa. Mas a primeira vez que ela entrou no centro espírita, ela sentou bem perto da porta e falou assim, se acontecer alguma coisa, eu saio correndo. E qual não foi a surpresa dela quando começaram a falar de evangelho, de Jesus? Ela falou, mas espiritismo é isso? Porque muita gente fala, a gente tinha um trabalho com assistidas, gestantes de periferia, de bairros afastados, e pessoas simples demais. E daí as vizinhas, às vezes, principalmente aqueles que eram evangélicos, falavam assim, vai, cuidado, você está indo lá, olha, pode te acontecer alguma coisa. E às vezes elas iam até com medo, coitadas. Mas como elas gostavam de ir, elas gostavam de ouvir o evangelho e elas precisavam daquele enxoval, daquela cesta básica, elas iam. Mas depois que elas chegavam lá, de um tempo, elas começavam a contar para a gente como que era que falavam para elas. Você vai lá, olha que perigo que você está correndo. Gente, que perigo. O perigo é muito grande da gente se acertar na vida, de a gente entender tudo que nós precisamos entender e, mediante esse entendimento, a gente mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ideias, as nossas palavras, os nossos sentimentos. Porque o que acaba com a gente são os nossos sentimentos. Nós sentimos e daí já pensamos. E daí a coisa pega fogo. Porque o pensamento materializa. André Luiz fala que o pensamento materializa. Não precisa nem sair a palavra. Uma pessoa que pensou em fazer mal a outra ou cometer algum ato mais assim, de pensar, ele já tem aquilo registrado. no seu espírito. Então, olha como é grave. Às vezes, a gente fala assim, só pensei, não fiz. Pensou já, acabou. Então, nós precisamos ver que o autoconhecimento é super importante na nossa vida, porque vai nos dar a realidade da nossa vida interior. Se nós começarmos a nos indagar o que está me atrapalhando, o que eu preciso mudar, por que eu tenho esse comportamento, por que eu ajo de determinadas maneiras, às vezes, que eu nem quero agir, mas, quando eu vejo, já fiz, já falei. É uma indagação da própria consciência. E, daí, este autoconhecimento vai nos levar à autotransformação. agora, a autotransformação é diferente, porque daí vai ter que ter mudança de hábitos. E a vontade tem que ser muito firme, porque ninguém muda facilmente. Nós trazemos coisas dentro de nós, padrões que nós seguimos, repetimos sempre, hábitos arraigados, que Jona de Ângeles chama de atavismos, estão dentro de nós. E nós repetimos sempre as mesmas coisas. Encarnamos, agimos dessa forma, desencarnamos, às vezes, no mundo espiritual, continuamos os mesmos, reencarnamos, da mesma maneira, não damos um passo à frente na nossa evolução. Então, quando nós conhecemos, vejam bem, é diferente. o autoconhecimento, ele vai indicar para nós caminhos. Como nós poderemos fazer? E a autotransformação já é um trabalho mais difícil, porque daí vai, requer de nós um esforço muito grande. Então, tem uma grande distância entre se autoconhecer e se autotransformar. eu posso até saber o que me atrapalha e guardar para mim e falar assim, na próxima encarnação eu trabalho isso. Eu tinha uma amiga que falava assim, eu vou deixar duas coisas para a próxima encarnação. Uma era comer cebola, que ela detestava cebola. A outra era a bendita da cunhada dela, que era um karma na vida dela. Daí, uma amiga nossa falou, cebola, você nem precisa comer mais, mas a sua cunhada, é melhor você se acertar enquanto ela está viva. E, de fato, foi mesmo. Ela acabou cuidando da cunhada, que teve uma doença grave, e, no fim, as duas se acertaram. Então, a gente não pode deixar para depois. Deixar para a próxima encarnação, a gente não sabe onde que nós vamos reencarnar, com que pessoas nós vamos reencarnar, quando teremos essa oportunidade. Dizem que a fila está muito grande do outro lado. E nós achamos que está ruim aqui. Nós achamos que está ruim. Mas a fila daqueles que estão querendo. No livro Encontro com o Preto Velho, o pai João de Angola aconselha uma pessoa que vai lá no centro pedir conselho e falar assim, eu queria morrer porque a minha vida está isso e isso. E você falou, filha, não é hora de morrer. Não é uma boa hora. Fica um pouco, porque desse lado de cá está difícil. Então, é melhor a gente levantar a cabeça e começar a nossa transformação. Não dá para a gente ficar aguardando. o autoconhecimento vai indicar um caminho. E a autotransformação eu vou aplicar tudo isso com a minha vontade, com o meu desejo de melhorar, de progredir, de mudar. Só que nós temos que ter muito cuidado com o fator que pode nos atrabalhar muito, que é a culpa. porque quando nós começamos a nos conhecer, nós vamos achar coisas dentro de nós que nós não vamos gostar muito. Todos nós, sem exceção, a gente vai achar alguma coisa. Eu sou assim? Não é possível. Por isso que esse autoconhecimento tem que ser feito com honestidade. Não pode ser uma coisa superficial, tem que ser para valer mesmo. Então, quando eu começo a me indagar e conforme as coisas que eu vou identificando, ou às vezes um fato que eu identifico, pode me perturbar, pode me levar a um sentimento de culpa e esse sentimento de culpa pode me derrubar. Ao invés de eu passar para a autotransformação, eu vou ficar ali parado. Eu vou derrubar. Então, vejam bem, esse sentimento, nós temos que fazer essa travessia, porque é uma travessia, do autoconhecimento até a autotransformação, mas nós temos que ter aí uma ponte que vai nos fazer com que isso seja mais suave. Essa ponte chama-se auto-amor. nós temos que ter amor a nós mesmos. Enquanto a gente não se respeitar, enquanto a gente não se sentir um espírito filho de Deus, que tem todo o merecimento, porque tem gente que fala assim, eu não mereço. Como não merece? Está aqui, está vivo, está brigando para melhorar, como é que não merece? esse sentimento às vezes derruba a pessoa, achar que não merece, ou ficar com remorso de um ato já praticado e ficar parado. Por isso que no livro O Céu e o Inferno fala, o arrependimento é o primeiro passo, mas é o arrependimento sadio que vai fazer com que a gente deixe aquilo para trás e vá caminhe. Já fiz errado, foi ruim, não deu certo, fez outras pessoas sofrerem, eu também sofri, passou. Não adianta, gente, porque passado que eu fico me macuando, que eu fico, sabe, me conflitando, é presente. Por isso que perguntaram para os discípulos de Buda, o que seu mestre ensina? E o discípulo de Buda falou assim, meu mestre ensina assim, quando você falar, fale, quando você comer, coma, quando você andar, ande. Mas é isso só? Que Buda ensina? Buda, o iluminado, ensina isso? O discípulo de Buda fala, o meu mestre disse que a maioria das pessoas não se concentram naquilo que estão fazendo. Vocês vão prestar atenção? Quando a gente está falando com alguém, às vezes a cabeça da gente está dando um nó e já está em outra situação. Ou quando a gente está ouvindo alguém, a gente já está formulando mil julgamentos ou respostas. Não é assim? Quando a gente está comendo em frente à televisão, e a gente come o dobro do que precisava. Porque é automático, gente. É tão bom a gente pegar um prato de comida que a gente gosta, uma coisa que a gente gosta, devagar, prestando atenção no cheiro, na cor. não é gostoso assim? Quando a gente anda e caminha, será que a gente está fixo naquilo que a gente está fazendo? Por isso que muita gente cai no meio da rua. Não é assim? Muitas pessoas caem porque não prestam atenção onde estão andando, não se firmam no que estão fazendo. sem contar. Olha, eu ia deixar barato, mas agora ela fez sinal. Gente, dia inteiro nas redes sociais. O que pode dar de bom isso? Só vendo coisas destrutivas. Um mínimo de coisas que elevam. Um mínimo. Ainda quando está vendo uma palestra espírita, não é, Mário? Quando está assistindo alguma coisa edificante, tudo bem, mas a maioria é fofoca, é julgamento, é crítica, é preconceito. Gente, onde nós estamos? Que jeito que nós vamos mudar desse jeito? Só se a gente vai mudar para um planeta primitivo. Mas daí não é a mudança interior, é a mudança mesmo de corpo e alma. então, gente, nós temos que fazer essa travessia através do auto-amor, evitar esse auto-questionamento muito forte para nós, porque senão nós vamos ter conflitos que vão nos atormentar muito, e dores emocionais cruéis, às vezes, severas. Tem gente que, olha, tem gente que, dia desse, fui visitar uma senhora que estava internada no hospital, uma amiga minha falou, vamos lá fazer um passe que ela está precisando, tudo bem. A moça, meia-idade, assim, chorando, 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 que ela não conseguia ficar sem a mãe, que a mãe tinha desencarnado, a gente estava com muito dó dela, porque, de fato, a gente sabe que é triste, eu falei assim, quanto tempo faz que a sua mãe desencarnou? Dez anos. E você está assim ainda? Ai, mas eu não sei, eu acho falta do bolo que a minha mãe fazia, eu acho isso, isso. Gente, vocês sabem que uma vez comunicou um espírito em uma das nossas reuniões? Um espírito espírita. Porque não são todos espíritos que são espíritas. E ele falou que foi espírita, que trabalhou muito e tal, mas vocês não imaginam o que é o lado de cá que a gente não tem a mínima ideia antes de ver para cá. Vocês sabem que eu tenho saudade da comida que a minha mulher fazia? E já fazia tempo que ele estava desencarnado. Imagina, como que a gente precisa começar um trabalho de desapego? Não é que a gente não ligue para as coisas, mas a gente precisa se pensar imortal, gente. A maioria não pensa que nós estamos aqui em um tempo determinado. Por mais que a gente fique aqui, um dia a gente vai ter que mudar de casa. E nós vamos para um outro. Deus queira que a gente vá para um lugar ainda que dê para a gente ficar mais ou menos, porque essa história de umbral grosso não é muito bom para a gente, não. Então, essa ação de amar, o que é essa ação de amar? Porque, vejam bem, Jesus deixou bem claro o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Só que a gente tem que começar de trás para adiante. Amor a Deus. Meu Deus, como é que eu vou amar a Deus se eu não tenho nenhum entendimento do que é Deus? Eu tenho uma resposta lá do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas será que a gente adentra nessa resposta? Que a gente entende? Não, porque os próprios Espíritos falaram que nós só entenderemos e veremos Deus quando a gente estiver mais evoluído. Por enquanto, a gente adivinha de vez em quando. A gente faz uma sondagem para ver se a gente tem alguma ideia. E a gente amar o próximo fica meio difícil. Às vezes, a gente não consegue amar nem aquele próximo mais próximo. Por isso que Joana de Ângeles fala. Se a gente começar a desenvolver o amor por nós mesmos, quando, porque o amor é um movimento de dar e receber, quanto mais a gente se der, a gente vai ter mais também para oferecer. então, quando a gente conseguir se amar de verdade, por enquanto, a gente não consegue ainda se amar, vamos nos respeitar, pelo menos, como seres humanos que nós somos. Então, quando a gente conseguir nos amar um pouquinho, nós vamos conseguir amar o próximo. sabe por quê? Porque daí, veja bem, quando eu faço o meu autoconhecimento, identifico em mim alguns defeitos, e eu vejo que o meu próximo também tem os defeitos semelhantes aos meus. Então, eu não posso julgar o outro porque eu também tenho aquele, ou se não igual do outro, mas eu tenho outros, que às vezes ele nem tem. porque cada um de nós está em um nível de evolução. Então, alguns já superaram algumas etapas, outros ainda estão para superar, mas é assim. Então, quando eu me amo, eu consigo amar o próximo. Amando o próximo, estarei amando a Deus. Porque Jesus não deixou bem claro quando vocês fizerem para um desses pequeninos, é a mim que vocês estarão fazendo. Quando a gente está agradando, dando um prato de sopa, dando... Eu estou falando de caridade material primeiro. Porque a caridade material, ela é necessária, mas ela tem que ser acompanhada também de uma vibração boa, de um respeito por aquele que está recebendo, não diminuindo aquele. Está certo? Mas, irmã Rosália fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade moral é a caridade verdadeira. E daí, ela fala umas coisas para a gente que, olha, vou te falar. O que é caridade moral, segundo a concepção dela? É calar para deixar um outro mais ignorante que nós falar. Então, às vezes, as pessoas falam besteiras perto da gente. Coisas que não tem necessidade. e a gente, o que faz? Rebate. A primeira coisa que a gente faz é caridade moral calar. Deixe-me falar. Acabou. Pronto. Não ouvir, às vezes, coisas que falam para a gente, ou ofensas e tal, se fazer de surdo. Mas o que ela fala, que eu acho mais importante, ela fala assim, que a maior caridade que se pode fazer é nos suportarmos uns aos outros. Nós suportarmos uns aos outros. E ela acrescenta assim, coisa que menos vocês fazem nesse mundo em que vocês vivem. Daí a gente fala, nossa, a irmã Rosária está pedindo para a gente suportar. Ai, mas eu suporto meu marido. Ai, mas eu suporto meu irmão. Ai, mas a minha mulher é assim, mas eu suporto. Não é isso que ela está falando, não. suportar, que ela está falando, é dar suporte. É estar junto. É fazer com que dê condições para o outro. Levante o outro. É nesse sentido que ela está falando, da caridade moral. Então, essa ação de se amar é uma atitude que a gente vai identificar o que nós precisamos mudar em nós. e nós temos que nos acolher com imenso amor. Certo? Paciência conosco mesmos, bom senso para alcançar as nossas metas renovadoras. Quais são as nossas metas? Nós queremos crescer, nós queremos progredir, nós queremos evoluir, nós queremos nos tornar melhores. E o evangelho é uma proposta educacional para o amor. Veja que no evangelho só tem amor. Jesus, ele poderia se chamar amor. Aliás, ele é amor. e Jesus não trouxe nenhuma religião. A religião de Jesus é o amor. É o que mais ele pregou, é o amor. Então, os textos, se nós prestarmos atenção, os textos do evangelho, eles são todos para a nossa convivência, para o nosso dia a dia. Nós não precisamos nem de psicólogo, de nada. é só a gente ter esse hábito de refletir a respeito dos textos evangélicos. Então, esse desenvolvimento da amorosidade a nós mesmos é uma iniciativa urgente e fundamental para que nós possamos melhorar. Então, como o nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria muito de falar que a mudança do mundo depende da mudança de cada um de nós. E eu queria deixar aqui uma mensagem muito bonita que é de Cora Coralina. Não sei se vocês conhecem aquela escritora já idosa que escreveu textos lindíssimos, muito simples, mas com uma sabedoria muito grande. Ela escreveu assim, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido a vida. É o que faz com que a vida não seja nem curta nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Vocês que merecem. agradecemos por sua presença, por tão profunda reflexão. Que Jesus abençoe. E agora, para finalizarmos esta parte dos trabalhos, que levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecemos a espiritualidade que nos ampara e intui. Agradecemos pelos ensinamentos desta noite e que possamos realmente ter a consciência que a mudança que queremos está em nós mesmos. Vamos agora vibrar, emanar boas energias ao nosso planeta, para seus governantes que sejam sempre amparados e intuídos para o bem coletivo. vibremos pelos que estão envolvidos com drogas ou qualquer outro tipo de vício para que tenham forças para se libertar. Vibremos pelos que estão nos leitos dos hospitais, nos presídios e pelos que vivem nas ruas. Vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. vibremos ainda por nossas famílias, amparando cada um. Vibremos por nossos entes queridos que já estão em outro plano e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, nos ampare e nos fortaleça a sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado. Senhor Jesus, envolva-nos com seu manto de luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Peço que permaneçam em sintonia com o plano maior para o recebimento do passe. graças a Deus. Amém. Amém. Amém.